Novos conselheiros para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público serão indicados pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça nesta tarde. E que tem mais informações ao vivo é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. A reunião está marcada para 6 horas da tarde aqui no Plenário do STJ. São três vagas, duas para o Conselho Nacional de Justiça e uma para o Conselho Nacional do Ministério Público. A novidade é que pela primeira vez os interessados em concorrer aos cargos puderam se inscrever no processo seletivo. A votação é feita de forma secreta pelos ministros aqui no STJ. Aqueles que obtiverem a maioria absoluta dos votos serão indicados aos cargos. Mas antes de serem nomeados pela presidente Dilma Rousseff, eles precisam passar pela avaliação dos senadores no Senado Federal como prever a Constituição. Eu volto com você, Erika. Obrigada, Caio, pelas informações.